Eram 8 horas da noite dessa segunda-feira quando dois homens armados entram na farmácia e anunciam o assalto. Eles pegam pertences dos funcionários, dinheiro do caixa e alguns produtos. Um dos bandidos ainda encobre o rosto com um boné. Depois de alguns minutos na farmácia, eles fogem sem deixar pistas. Assim como em outros inúmeros casos, a farmácia também fica num ponto bem localizado, estratégico. Na esquina das avenidas Hermes da Fonseca com a Potengi. Minutos depois do assalto, três motos da polícia chegaram a passar por aqui, mas nenhuma parou, porque estavam todas em diligência já para outras ocorrências. Nas imagens do circuito interno de segurança, os funcionários correm para a entrada da loja ao avistar a polícia, que acaba passando direto.